O concurso de desenho Como Aproveitar a Vida Sem Drogas foi realizado pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o Comude. Contou com o apoio de parceiros. Participaram do concurso estudantes da Escola Municipal Professora Maria Jurema Sene. O junho branco é o mês de combate e prevenção às drogas. No dia 26 de junho foi instituído, pela ONU, o Dia Internacional de Combate às Drogas. E as crianças fizeram um desenho dentro do tema Viva a Vida Sem Drogas. Sairam uns desenhos maravilhosos. Os ganhadores do concurso foram premiados durante uma solenidade realizada no Largo da Liberdade. Em terceiro lugar ficou o estudante Eduardo Henrique Ferreira da Silva. Em segundo, Ana Cristina Alves. Eu desenhei um círculo dizendo não às drogas e outro círculo uma pessoa afastando as drogas. E eu fiz o darim, que a gente teve proerde, e um coração poluído com as drogas. Em primeiro lugar, Bernardo do Amaral. Eu coloquei uma menina, metade drogada e metade não drogada. A metade drogada, ela é toda, assim, com tudo preto, assim, tudo morto. E a metade que não tá drogada, a metade boa, eu coloquei bem colorido e várias coisas bonitinhas. Fiquei bem feliz porque minha mãe chegou e falou, meu Deus, o que você fez lá na escola? Daí eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Daí ela contou que eu fiquei em primeiro lugar e eu fiquei bem feliz. Eduardo preferiu não gravar entrevista. Ana e Bernardo explicaram por que é preciso se manter distante das drogas. Além de descrever os desenhos, eles recomendam o que aprenderam durante as ações informativas sobre o junho branco. Porque senão ela pode fazer mal pra você. E você pode também morrer por causa delas. Isso é um alerta pra toda a sociedade, então? Sim. Porque as drogas, acredito, que levam à morte. E também nem precisa ser as drogas que são proibidas, podem ser as drogas ilícitas também. Todos os desenhos foram expostos para as famílias e apoiadores do concurso. A Secretaria de Esportes participou com o incentivo da prática esportiva. A ferramenta de transformação, de fazer com que essas pessoas não vão pro lado ruim, não vão pra essa parte de droga, de álcool, enfim. O esporte, a gente acredita que seja o maior aliado no combate a todas as drogas ilícitas. E a gente está junto com o Mood, com toda a equipe, fazendo com que realmente esse momento seja de despertar, de pensar, de realmente buscar algo bom pra cada cidadão, pra cada pessoa. E começa pelo esporte, pela sua qualidade de vida. Todos os estudantes receberão medalha de participação. Após o ato de premiação, todos seguiram pela Rua Arariboia, com o apoio do Depatran, até a Praça Presidente Vargas, com o propósito de evidenciar campanhas de prevenção e conscientização. Então... Música Música Música